O jornalista Ricardo Noblá, do site Metrópolis, publicou em seu Twitter que o presidente Bolsonaro em breve tomará um tiro no peito. Ele reagiu a uma postagem de seu filho Guga Noblá, que publicou o seguinte Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé. Ricardo Noblá respondeu, em breve no peito. Bolsonaro comentou o tweet, dizendo, se eu respondesse esse elemento à altura, seria ataque à imprensa e à democracia. O deputado Carlos Jordi, bolsonarista, comentou que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo deve se pronunciar. No seu entender, Noblá fez apologia ao assassinato do presidente. A youtuber Bárbara Coelho, do canal Te Atualizei, afirmou que isso diminui a imprensa e não ajuda em nada. Rose Barros disse que Noblá quer apenas notoriedade. Noblá ironizou a manifestação de Bolsonaro. Não poderia ser diferente. E você, o que pensa de tudo isso? Deixe nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.